Mandados de busca e apreensão em Santa Rita do Sapucaí. Põe no ar. Uma arma e uma réplica foram localizadas. 38 pedras de craque, porções de maconha, dinheiro e celulares também foram apreendidos. Os materiais foram encontrados durante uma operação pelos bairros da cidade, onde 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Cinco pessoas foram presas. A operação contou com o apoio de aproximadamente 60 policiais, cães parejadores e o helicóptero Pegasus da polícia. Muito bem, está Yasmin trazendo para a gente os detalhes de Santa Rita do Sapucaí. Mais um trabalho das polícias em conjunto. A polícia unida, meu amigo, é igual o povo unido.